Bom dia, flores do dia! Hoje é dia 21, segunda-feira, agora é 8 horas da manhã. Eu acordei 7 horas, né, mas o Theo e o Carlos acordaram às 8. E a Asni acordou quase junto comigo. Estamos aqui, ainda meio pensativos. Eu não, acho que eu quero ir pro café da manhã. Estamos aqui meio pensativos, sabe? Quando você acorda, você fica meio boa, então. A gente já tá indo pro café da manhã. Café da manhã de volta é bom, né? Você quer tomar café? Você quer tomar café, filho? Quer tomar café? Que delícia! Eu dormi muito bem. A Yasmin também, né? O Theo também, eu acho que dormiu bem. O Carlos que tá falando que não dormiu muito bem, estranhou. Tava geladinho o quarto, tava uma delícia. Até gelado demais. Até gelado demais. Mas é que eu acabei de fazer um story ali na varanda. Gente, que bafo quente que tá ali. Tá calor. Engraçado ali. Eu vi na temperatura, tá tipo assim, 25 graus. E não parece, parece que tá uns 30 já. É bafado, né? É gostoso. Eu falo assim, no sentido de gostoso. Porque tem piscina, praia, né? Aí é bom o calor. Só nessa parte. Tem pé, tá no fundo. Fingou o barnau, Theo. Bora tomar café, galera? Gente, chegamos aqui no café da manhã. Hoje tá cozinhinho. A gente vai ficar aqui bem simples. Bem simples. Muita coisa não é. Mas, vocês terminando aqui no café, a gente vai ficar de roupa, ficar de roupa e ficar de praia. Então, eu comei o bolo. Aí eu fiz um leite com pódio aqui, creme. Leite com lecal. Depois que ele queima, ele não tá querendo muito não. Ele quer a água mesmo. Ahá, voltamos! A gente acabou de passar pro vetor solar. Trocamos de roupa. Já estamos prontas. Já estamos prontas. O Theo tá uma gracinha. Eu tenho que mostrar ele pra vocês. Peraí. Tá força. Você perdeu, gente. Theo, vem cá pra mamãe mostrar você. Vem cá, que você tá linda demais. Tá assim, você vê que eu tô jogando. Olha, é lindo! Ah! Aqui, gente! Eu tô muito gato! Você vai conhecer a praia? Você vai passear na praia? Você vai passear na praia? Fecha aí o frigobar. Fecha aí. Fecha aí. Fecha aí pra gente passear. Ah, não, gente. Tá muito bonitinho, tá? Gente, que coisa fofa. Ó o bagulho, gente. Reignora desse jeito, né? Se vocês já vieram, já vocês sabem como que é essa bagunça, né? Vamos, filho! Ah, a gente vai chamar o Uber. A gente vai pro complexo toa-toa. Eu falei pra gente ir pra lá. Porque lá é... Como é que fala? É um quiosque, né? Com música. Tá o conhecido. Tem música. Tem quiosque assim na praia. Que a gente pode ficar à vontade com... Né? Com sombra. Bonitinho, direitinho. Ah, e aí, aí... Vamos ver como vai ser, né? Porque o Theo, gente, ele tem mania de cochilar duas horas da tarde, mais ou menos, no máximo. Ele vai dar um moço e ele... Tira a sonequinha. Que aí, se ele tiver com soninha, a gente volta. Põe ele aqui pra dormir. Depois, quando ele acordar, a gente vai pra piscina. Mas aí, vocês vão acompanhando tudo com a gente. Vamos embora, então, de Uber pro... Pra praia. Pra toa-toa. E aí, chegamos, gente, no complexo toa-toa. A gente já vai entrar. E vamos ver a reação do Theo. Ver na praia e tudo mais. Eu vou filmar tudo, claro. Que é show de bola, gente. E aí, deixa o biquinho com o papai. Vamos guardar o biquinho, vim guardar. Vem o biquinho, sei lá, na praia. Vamos lá. Pra nós ver água? Vem pra cá, ó. Ó, ele vai se fumar depois, gente. Vamos na praia? Sim, você vai conhecer o Marcos. Vamos ver o Marcos pela primeira vez. Vem cá. Cadê esse aí? Ai, eu fiquei com medo. A galera ia ter com medo? Mas eu não sei. O Marcos pela primeira vez. É o Marcos. Olha lá. Ai, eu desco seu pêzinho aqui na água. Olha lá. Vem. Eu desco seu pêzinho aqui na água. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó. Você colocou o pezinho na água? É aqui ó, senta aí quem cai aia Ó! 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 Tranquilo! Ó! Ele corre! Não! Abaixa você também! Dá o celular seu gráfico! Não, pode deixar! E ele tá meio assustado, gente! Primeira vez na praia! Gente, foi muito legal que ficou à toa! Muito legal! Música, animação, muita gente! Assim que é bom! Você quer o papai? Que após o papai vem com você! Vem! Desce! Desce! Ai, que delícia! Até a água! Olha a água! Vem! Vamos! Não, não, não! Não pode ser a força! Tá assustada ainda, gente! Tá assustada! Tá assustada! Não tá vendo! Ah, não, gente! Até vocês viram aí! Não quer entrar, né? A gente tá aqui de boa no quiosque! Não ficou à toa! Toma na água a gente de boa! Agora o Carlos tá levando ele lá pro mar pra ver se ele entra com ele, né? Porque ficou papai, papai! A gente comprou o óculos de uma camelo que passou! Tô apaixonada! Eu tava sem óculos, não comprei óculos, não trouxe óculos! Na hora que ela pôs no meu olho, eu falei, moça, eu quero! Vamos ver agora se o Theo entra com o papai! Ah! 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 Foi a coisinha mais fofa do mundo. Na hora que a gente voltar pra lá, aí eu vou pegar o celular e vou filmar. Morou. Morou. Aqui. Você se divertiu? Gostou da praia? Gostou? A onda vinha? Como que a onda fazia? Como que a onda vinha? Vinha a onda, né, Théo? Que delícia, não? Ai, gente, que delícia. Aí eu vou depois filmar pra vocês. Ó, e vem, o pezinho. Você quer sentar aqui? Hã? Você quer sentar? Vamos sentar pra brincar aqui e sentar? Depois que a gente vai lá? É GoPro. É GoPro. Deixa a mamãe segurar a GoPro. Tá filmando o bebê aí. É GoPro. É GoPro. É GoPro. É GoPro. É GoPro. É GoPro. Você quer sentar? Quer não? Quer ir lá? Ah, chegou a água do pezinho. Eu esqueci de filmar, gente. A gente pediu o almoço aqui. A gente pediu o almoço aqui. Por causa das crianças, né? Que é um filé de frango com fritas, arroz, vinagrete e farinha. Aí esse prato custou R$90. E aí a gente tá almoçando aqui, tá? Sacada no bolso? É. Tá gostando? Como a gente vem com criança, tem que ter almoço, né? Não dá pra ficar só no petisco, né? Quando a gente é adulto, beleza. Mas o criança tem que ter almoço. Gente, é duas à tarde, duas e dez. Eu entrei com o hotel mais um pouquinho mais, a gente tá amando. Aqui. Tá gostando? O hotel? O que aconteceu? A gente tirou a blusinha dele, tá enxugando aqui que tá com frio, né? Pra gente ir embora pro hotel, né? Voltar lá pro hotel. Porque aí de noite a gente quer dar uma volta. Aí enquanto ele descansa um pouquinho, aí as minhas aproveitam a piscina, né? Amanhã ele aproveita a piscina. Você não quer não, filho? É piscina? Bom, gente, agora a gente chegou. Agora é três e dez. A gente acabou de chegar no hotel. O hotel está dormindo. Acabotado. A gente pegou um Uber lá do hotel. Estou até o hotel. A gente tá no centro. Um hotel no centro. E é dois quilômetros. Acho que é uns dois quilômetros. E a gente veio por Uber e não foi caro. Aí o hotel dormiu no caminho. No meu próprio colo, né? Porque ele deitou comigo assim. Ele já dormiu. Chegou que dormindo eu só coloquei ele na cama. Pra gente compensou o Uber. Porque a ida foi 15 reais e a volta foi 12. Então, assim, eu nem sei quanto que é uma passagem de ônibus. Essas são cinco reais. Mas se a gente fosse pegar passagem de ônibus cinco reais, Cinco pra mim, cinco pro caro, cinco pra ele. E 15 reais é o preço do Uber. Então, assim, compensou até então pela comodidade toda. Aí agora eu vou descansar um pouquinho. O hotel tá aqui, né? Vou vigiar ele. Até ele acordar. Vou ver se eu tomo um banho, né? Lavo o cabelo. Pra de noite a gente dar uma voltinha por aí. Quarte nele, hein? Bom, gente, agora já é seis e dez da noite, né? Eu sumi aí, né? Das quatro às seis aí. Tomei banho, lavei o cabelo, né? Fazer o quê? Vai ter que ser molhado mesmo. Paciência. É, a gente tá aqui. Vai sair agora pra dar uma voltinha. Pra que é blush? Sendo que você pode se queimar toda e ficar com insalação. A Yasmin, né? A peixinha, né? Não saiu da água hoje. Eu também tô aqui. Vermelhaça. Enfim, né? A gente vai dar umas voltas por aí, né? Conhecer um pouquinho de Porto Seguro agora, no centro. Aí eu vou filmar pra vocês. Passarelo do álcool, né? Do descobrimento, a passarelo do álcool. Ela é gostar, mãe. Não, mas é o cachorrinho. Ai, quem vai? Ai, eu gosto de Naruto. E a gente tá aqui na passarelo do álcool. Agora a gente parou pra comer carajé, gente. Carajé da terra. Eu tava doida pra comer carajé. Céuzinho, tá com soninho. Tá soninho. Tá soninho. Ele deitou aqui em mim, tá? Eu sei que tá com soninho. A gente vai comer acarajé. Ai, gente, tô doida com o meu acarajé. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Aí elas me compram um apoio enorme, ó. Pra poder brincar amanhã na piscina. Agora a gente vai voltar pro hotel, gente. É 20 pras 8. Mas por que que a gente vai voltar? Tá armando chuva. Tá chegando chuva. Aí, além de tá tarde, que o Theo dorme 8 horas, né? Além de que tá tarde, tá armando chuva. Então a gente vai pro hotel. De volta pro hotel. Já demos volta na passarela. Já vimos tudo. Já comemos aquela já que não gostamos. Então... McDonald's. Tem o McDonald's aqui, ó. A gente vai passar em frente o McDonald's. Pertinho do hotel. É, gente. Então... Já que o acarajé não rolou, vamos de McDonald's. Não, mesmo. Ai, gente. Então é isso. A gente agora vai comer. Eu vou passar os vídeos pro notebook, pra depois editar. E depois a gente vai mimir. Vai mimir. A gente já vai deitar, tal. Vai descansar um pouquinho. Bom, gente. Então esse foi o segundo dia, né? O segundo vlog da viagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, gente. Não se esquece. Se inscreve no canal. Dá o seu joinha pra mim. É de graça. Isso me ajuda muito. Muito, 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 gente. Esse é o meu sonho de ser youtuber. Então, assim, sério. Vocês estão me ajudando de todo o meu coração. E depois desse vídeo, gente. Passa no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. Chama de JoyceCDM. O hotel tá me chamando. Já vou. Já tô indo aí comer com vocês. A gente tá lá na varanda pra comer. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.